Gente, eu queria deixar bem claro pra vocês que o Rian não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é. E a polêmica continua. Após as imagens divulgadas onde mostram o cantor MC Ryan tentando dar um chute na influenciadora Giovanna Roque, mãe de sua primeira filha, Zoe. Outra imagem acabou ganhando repercussão. No novo trecho, o funkeiro a jogar uma mala em cima da mulher, mas é impedido por um homem. Diante de tantas críticas e revoltas na web, o Instagram do funkeiro acabou caindo e gerando bastante revolta. Porém, Giovanna acabou se pronunciando e resolveu falar sobre o assunto. Ocorreu sim uma discussão no último término que a gente teve. O Rian tinha aprontado e aí, nesse dia, eu perdi muito a cabeça, eu fiquei muito nervosa. E eu quebrei o telefone dele, eu fui pra cima dele. E aí, ele ficou muito nervoso por conta dessas coisas e aí ele acabou vindo pra cima de mim também. Porque ele também perdeu a cabeça, a gente deu abertura pro inimigo e isso nunca aconteceu antes. Isso nunca aconteceu antes. Infelizmente, algum maldito, alguma pessoa infeliz que fica tentando fazer com que... Tenta, tenta, tenta prejudicar. Gente, isso já é de tempo, já é de tempo. Desde que eu conheci o Rian. Desde que eu conheci o Rian, eu vivo um caos na minha vida. Porque é pessoas, é fake, inventando coisas. Agora entraram nas câmeras da casa deles, não são disso? É uma perseguição absurda. É uma pessoa que eu oro, eu boto meu joelho no chão e vem coisas de fora, assim. É pra fazer inferno na nossa vida, sabe? Não é nem mais em questão do tipo dele, é as pessoas na em volta. Eu não tenho paz. Eu não tenho paz, sabe? Eu não sei no que vocês acreditam, eu não sei no que vocês crêem, mas tipo assim... Eu tenho um propósito e eu acredito no propósito da família. Eu acredito. Isso que vocês estão vendo foi uma única situação que uma pessoa muito suja, muito suja, fez isso de postar, de mandar pra uma página de fofoca pra querer envergonhar nós dois. Pra querer colocar, querer prejudicar a vida dele, querer me envergonhar também. Porque isso é um cúmulo, é vergonhoso, é vergonhoso ter a minha, a minha, a minha, eu numa situação dessa das pessoas, tipo, enxergando como coitada. Não, gente, eu não sou coitada. A gente realmente brigou, entendeu, gente? Realmente brigou. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos.